E agora eu estou chegando para conferir a entrega do Residencial Vila Firenze, mais um empreendimento da construtora Justi. E como é de costume, eles prepararam uma elegante recepção para confraternizar e comemorar mais esta conquista. Para quem aprecia a arte, o Residencial Vila Firenze está pronto. Com sua imponente fachada no estilo neoclássico, o edifício reúne design, excelente localização e muito lazer para seus moradores. Na noite de entrega, a família Justi recebeu grandes amigos e colaboradores. E tudo seguiu no mais agradável clima de descontração. Também visitamos e fizemos um pequeno tour pelo apartamento decorado para você apreciar. Todos os apartamentos possuem churrasqueira com acesso à cozinha, além de outros atrativos. Falo agora com a Luciana. Bom, Luciana, estamos aqui todos apaixonados pelo Vila Firenze. Vocês entregaram mais um empreendimento. As famílias estão felizes. Nos conte desse processo. Nós estamos entregando agora o evento de entrega do Vila Firenze. Mais um empreendimento na Zona 3. Mais um empreendimento da Construtora Justi. Entregue no prazo, que é um grande compromisso que a Construtora tem. E estamos muito felizes também com a satisfação dos nossos clientes, que esse é o nosso objetivo. Exatamente. Bom, ele é todo especial, uma arquitetura com conceito de arte. Me fale um pouco sobre isso. O Vila Firenze surgiu de um curso que eu fiz em Firenze, na Itália. Um curso de história da arquitetura, onde a gente estudava arquitetura mesmo. Então, foi uma imersão. Eu fiquei morando lá por três meses. E quando eu voltei, surgiu o conceito do Vila Firenze. Então, nós fizemos o projeto, desenvolvemos o projeto junto. Fizemos uma pesquisa de mercado. Estava faltando empreendimento de dois quartos nesse padrão. Então, desenvolvemos o projeto e lançamos em 2011. Foi um sucesso de vendas. E continua aí a série de vilas, não é mesmo? E vem mais uma por aí. As vilas, que são os nomes que a gente coloca. Vila Firenze, Vila Paradiso. Agora tem o Vila Toscana. Nós colocamos o nome Vila para homenagear a Vila Operária. Que é um bairro onde nós construímos. Procuramos dar continuidade nas obras da Justi nessa região da Vila Operária. Que é chamada Zona 3. Mas o nome popular é Vila Operária. É uma região muito importante. Um bairro muito importante para a cidade. Ficava dentro do desenho principal. O primeiro desenho de Maringá. Desenho urbano. E foi um bairro que foi consolidado por moradores, operários. Que vieram de fora para construir Maringá. Então, a gente não pode esquecer da Vila Operária. Para morar é um lugar maravilhoso. É uma região muito nova. É uma região próxima do centro. Uma região próxima do Parque do Engá. Uma região residencial. Eu sempre procuro pesquisar e conversar com os clientes. Como é que estão morando na Zona 3. E eles adoram. Adoram morar na Zona 3. É muito bacana. Mais uma entrega da Construtora Justi. A obra entregue no prazo. Com toda a documentação. Pronta para o cliente estar podendo financiar. Fazer todos os processos necessários. Para a escritura do imóvel. E o sucesso. A Vila Firenze com a planta apartamento tipo. E a planta do apartamento loft. Duplex. Numa localização privilegiada na Zona 3. A uma quadra do Parque do Engá. E tem aí algumas unidades de estoque. Últimas unidades. Duas só. Quem tiver interesse. Correr para tentar pegar a sua unidade. Falamos já do Vila Toscana. Que é um novo projeto. Mas me fale sobre os diferenciais. Rodrigo. Desse empreendimento. Então. O Vila Toscana é um projeto inovador. Aqui na Zona 3. São três terrenos. Ele tem um pé direito de 7 metros. Tem toda a área de lazer entregue equipada. Academia Life Fitness. Temos também a planta da frente com 97 metros de área útil. A planta do fundo com 100 metros. E também a parte de acabamento. É um acabamento hoje padrão A. E no melhor lugar da Zona 3. Estou com a Michele. Futura moradora. Bom. É difícil na planta a gente escolher. Decidir por um empreendimento. Mas alguns fatores conquistam. Quais foram esses? Bom. Primeiro pela localidade. Próximo do Parque do Engar. Segundo um design inovador. Um estilo europeu. E pela metragem do apartamento. Ter piscina. O espaço gourmet. Tudo isso. Foi um fato. Sério esses fatores. Exatamente. É como você disse. Pela metragem. Normalmente não existe. Com piscina. E esse aqui. Isso. Exatamente. Geralmente em Maringá. Os apartamentos com piscina. São apartamentos com metragem maior. E esse prédio. Já é mais para um público mais jovem. Para quem mora sozinho. Casais. Recém casados. Ou com um filho só. Então isso. É o que chamou a atenção. Eu converso agora. Com a Maria Vitória Barros. Prestigiando essa entrega. Olha. É uma honra. Estar aqui hoje. Prestigiando meus amigos de casa. Mariana. Luciano. Eduardo. São meus amigos de infância. A tia Sueli. Sempre. Me tratou como uma mãe. Com muito carinho. E para mim. É grande alegria. Ver. Como os três. Têm se esforçado tanto. E trabalhado tanto. Para que tudo isso. Fosse possível. É a Luciana. Com seu bom gosto. Aí. Uma excelente arquiteta. Realmente. Se inspirou aí na Itália. Né. Para os empreendimentos. Vila Toscana. Vila Firenze. E como a gente pode ver aqui. Está tendo um grande sucesso. Fui visitar os decorados. Extremamente assim. Elegantes. E bonitos. E com um espaço ótimo. Né. Principalmente o loft. Tem uma vista maravilhosa. Muito bom gosto mesmo. A Luciana. Assim como eu. Teve a oportunidade de estudar fora. Ela morou em Firenze. A Mariana também. Morou lá. Por um tempo. E a gente. Tem essa vontade. Porque tem o Brasil. E Maringá. No nosso coração. Eu estou com a Tatiane. E o Clodoaldo. Casal. Né. Que daqui a pouquinho. Vão se mudar para cá. Né. O que mais te atraiu. Nesse empreendimento. Tatiane. Ah. Eu acho que. Tipo. É. A localização. As prioridades. Espaço. Tamanho. Tamanho. Nossa. Foi uma série de coisas. Né. A reputação deles. Um construtor excelente. Muito bacana. E era para ser. Não é mesmo. Vocês tentaram. Pela primeira vez. Não deu certo. Numa segunda vez. Deu. É. Nós tentamos em. A gente escolheu um apartamento. Uns meses antes. Mas duas unidades. A gente tentou. Veio. Visitou. Negociou. E não deu certo. Aí depois de uns meses. Como diríamos. Na hora que chegou a hora certa. Apareceu a oportunidade de novo. A gente conseguiu negociar. E fechar o apartamento. Então vamos dizer que era um namoro antigo. E acabou dando certo. E a gente está muito feliz. Com o empreendimento. Com o resultado. Com a construtura. Porque. Como diríamos. O final dele ficou muito bonito. Muito atrativo. Exatamente. Final feliz para todos. Claro. Felicidades ao casal. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Vila Firenze é especial. Mais um compromisso da empresa. Entregando na data certa. Não é mesmo? Sim. Esse é um empreendimento belíssimo. Você está vendo. Ajuste mais uma vez. Cumprindo pontualmente. O seu contrato com seus clientes. Mostrando que a rapidez de uma obra. Não significa desleixo. Ou seja. Muito pelo contrário. A qualidade incrível do empreendimento. Todos os clientes muito satisfeitos. Recebendo seus apartamentos. Então hoje é dia de festa. Nós apostamos num produto muito diferenciado para Maringá. Três terrenos na Zona 3. Muito próximo aqui a esse empreendimento. Um empreendimento que chama-se Vila Toscana. O Vila Toscana é um empreendimento de três dormitórios. Com três terrenos. Estritamente residencial. Com uma grande área de lazer. Para quem tem vontade de conhecer esse novo empreendimento. Que será lançado. Que já está assim de reserva. As pessoas querendo comprar os apartamentos. Fazer sua reserva. Que nos visitem. No plantão de vendas da Central de Relacionamento da Just. Que fica aqui. Beirando o bosque aqui. No Parque do Engalho.